Olá, começa agora o Arte Brasil, tudo em artesanato pra você de segunda a sexta-feira, aqui pelo Canal Rural. É sempre um grande prazer ter o seu carinho, a sua audiência. Nossa audiência não para de crescer no país todo, viu? Obrigado de coração. Hoje no programa nós vamos ver a técnica da encadernação. Olha só, é um porta-bloco. E quem vai ensinar aqui pra gente, pela primeira vez, atendendo a muitos pedidos, é o Viu Mendonça. Oi, Viu Júlio. Tudo bem e você? Que prazer você aqui no Arte Brasil, viu? Pela Toque Cri, cada coisa linda, não? Ah, sim. A Toque Cri, como sempre, né? Lançando produtos, coisas novas todo mês, né? Então, estampas de papéis novos e técnicas, né? Porque em cima desse tanto de material que a Toque Cri lança, eu fico criando técnicas todo dia. Fica até fácil criar, né? Fica. Tem muitas ferramentas que facilitam. E como é essa ideia aqui do porta-bloco? Então, essa técnica aí é um porta-bloco de receitas, né? No caso, eu fiz aí com o tema de cupcakes, que é uma nova coleção que a Toque Cri lançou agora em 2011. É. E então é pra você, isso, pra você guardar um bloquinho de receitas, né? E aí com a técnica de encadernação. Os papéis de scrap não necessariamente servem pra gente fazer scrap, né? Claro, né? Não só página de álbum, né? Então, inclusive eu trouxe ideias aí, depois vão filmar, que é do scrap decor, né? E passamos, olha. Então, que é com madeira. Ah, legal, scrap decor, é verdade. Você pode criar aí variadas peças. Olha só que lindos trabalhos do álbum. É. No programa nós vamos trazer aqui muitas novidades, né? Sim, muita coisa. Vamos começar então? Vamos. Então, ó, primeiro vou... Quero mostrar aqui o material. É, então, olha que lindo, né? São papéis, né, by Ivana, que é uma design nossa, que ela desenvolveu esses papéis com temas de cupcake, pode pôr assim, ok? Olha só, cupcake é a última moda, né? Uma delícia também, não? Hum, eu adoro. Não é? Olha só, maravilha. Esses papéis vocês encontram nas melhores lojas de artesanato do Brasil. Isso mesmo, isso mesmo. E eu vou precisar de algumas ferramentas, como régua palito, né, que a gente agora lançou, a tal que ele lançou, a fio de cabelo também, ó. A própria pressa técnica. Isso aqui são ferramentas para fazer técnicas de encardenação, né? Legal. E de cartonagem também. A cartonagem é técnica de fazer com tecido, mas também é a mesma ferramenta. Então, vamos lá, ó. Vamos começar. Eu vou precisar, até coloquei a medida aqui, de dois retângulos de papel roller, ó, de 14 por 19, tá? Que é uma espessura só. Certo. E um deste tamanho aqui, que é um retângulo de 14 por 2. Ok. Né? Então, vamos começar. Ó, eu vou pegar aqui o meu papel de scrappler, que é esse tipo A, vintage, né? Certo. Que é lançamento da toque, e vou colocar, eu vou colar essa minha placa aqui de roller em cima aqui, deixando uma margem de 1,5. Então, a gente vem aqui, você vem com a régua, marca aqui o 1,5 centímetro, né? Ó, a gente marca aqui. O meu já tá marcado aqui, ó, tá vendo? Certo. Essa medida de 1,5 é muito importante, né? Pra colar, vamos utilizar a cola para scrappler. Olha, essa cola é fantástica, porque ela é livre de ácidos, né? Isso. Livre de ácido, então. E outra coisa, ela contém menos água, então ela não vai enrugar os seus papéis. Ah, por isso que é importante usar a cola ideal. A cola ideal, com certeza. E daí vai dar certo o trabalho, né? Com certeza, ó. Ó, como a gente vai precisar bastante, eu abri aqui o biquinho, ó. E a gente espalha com o pincel, em toda a superfície aqui. Deixando bem uniforme. Bem uniforme. É uma cola muito boa, muito forte, então ela rende bastante. Feito isso, eu venho aqui e colo no meu papel, dentro da minha margem. Certo. Né? Aperta bem. Agora, a gente vai utilizar a régua palito. Você até me perguntou agora há pouco, né? Antes aqui. A utilidade dela. Ela, na verdade, ela auxilia a deixar a margem pra gente colar o outro pedaço aqui, que vai ser a dobra da nossa encadenação. Então ela não tem medida, ela não tem sentimento, ela não tem nada. Ela é uma régua e a mesma coisa, né? Ó, vou passar. Maravilha, hein? Gostei dessa régua. Não, com certeza. Até mesmo o patchwork, né? Com certeza, é, né? Aquela margem da costura. Isso. É, uma régua que auxilia. Ó, então a gente posiciona a régua palito aqui, tá vendo? E aí a gente encaixa esse aqui, ó. Olha só. Então é o espaço ideal pra fazer a dobra depois da cartonagem. Certo. Então aí a gente tira a régua e aperta. Eu vou tentar lembrar o nome desse espaço aqui, coifa. Não, tem o nome. Olha, é, as pessoas colocam aí, né? Vários nomes. Tem o nome esse espaço. Esse espaço aqui, né? É. A gente, às vezes, fala que é um respiro onde pode, pra aceitar, a dobra depois, né? É. Quando dobrar o papel. Isso. Então, novamente, o que que vai acontecer? Eu preciso colocar aqui pra colar o meu outro pedaço, ó. Certo. Certo? Então, vamos lá. Então, eu vou passar a cola. Como o meu papel, o papel de escape é um tamanho tradicional de 3 centímetros, de 30 centímetros. É. Então, a gente, ó. A gente vai colar aqui essa ponta, usando a régua, ó. E depois a gente vai fazer uma emenda aqui com o mesmo papel pra continuar. Uhum. Então, está colado. Ok. O que que a gente faz agora? Agora, a gente pega outro papel e a gente vai emendar aqui. Certo? Ah, entendi. Então, com isso aqui, ó, a gente vai conseguir... Então, o que que eu faço? Eu vou colocar a cola aqui novamente, né? Ó. Espalho. Deixa uniforme. Deixa uniforme aqui na beiradinha. Lembrando que essa cola, quando ela seca, ela fica transparente. Então, realmente, pra fazer trabalhos com papéis, scrapbook, scrap decor, essa aqui, no caso de encadenação, essa cola, gente, é ideal pra fazer, ó. Então, a gente vai encaixar perfeitamente aqui o... aperta bem, né? Essa é a base do nosso... Do nosso... É, a gente tá forrando o papelão, né? Ó, uma outra ferramenta que a Tóquica tem que ajuda muito a alisar o papel é o rolinho, olha. Olha. Que você pode passar. Que maravilha. Que ajuda a assentar melhor o papel na cola. Mais prático, hein? Mais prático. Ó. Então, tá aqui colado, certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou... Coloca a minha cola aqui. Não. Eu vou medir, porque eu tenho que cortar esse excesso de papel. Certo. Então, eu vou aqui medir, um e meio. Um e meio. E um e meio do lado de cá. Tá. Porque eu vou tirar o excesso, certo? Ótimo. Então, vamos lá. A gente risca. Ou então, pra quem já tem aí habilidade com estilete, a gente usa o estilete emborrachado da Tóquica Cria, olha. Quer só pôr aqui na barra de corte, passa ele e já corta. Ó, é ótimo. Muito prático, né? Com a régua, não tem como sair torto. Ele tem esse formato aí que facilita, né? É, já é um design próprio mesmo pra quem... pra fazer trabalhos em papel, né? Ó. Parece que você vai riscar, né? Com uma caneta, mas você já tá cortando. Na verdade, você tá cortando já. Não é? Ó. Olha que prático. Tudo pra facilitar a nossa vida, não? Não, é. A Tóquica Cria pensa nesses mínimos detalhes, realmente, as ferramentas próprias, né? Isso. Esta é a nossa primeira parte. Primeira parte. Ok. Mas ainda tem os outros, né? Tem mais segredo. Tem mais segredo ainda. A gente tava comentando que a Tóquica Cria faz... tem diversas ferramentas, diversos acessórios pra facilitar mesmo a nossa vida, né? Então, você já tá vendo aqui alguns papéis, as ferramentas, a cola, mas tem novidade, tem lançamento. Tem novidade. Nós vamos conferir agora, vou até convidar o Elf pra vir aqui com a gente. Vamos. Olha só que maravilha pra você deixar tudo organizado quando você for aí para o seu curso de patchwork, de scrap, depende da técnica, né? Independente da técnica. Olha, você já conhece? Essas são as bolsas portáteis pra você guardar os seus acessórios e transportar. Olha que maravilha, hein? pra você deixar tudo organizado e bonitinho. Tem também aqui, ó, lançamento. Lançamento. Acabou de sair do forno. É a mala. É a mala organizadora. É uma mala pra você poder levar aí pros seus cursos ou pra um ateliê, pra onde você quiser, na sua própria casa, né? Que tem vários compartimentos, olha. De que... Olha que maravilha. Olha só! Então, olha como cabe material. Aqui a gente colocou um pouquinho de material pra mostrar. Na verdade, aqui tem até material meu, viu, gente? Essa aqui já é a minha mala de usar, de trabalho, né? Então... É prática, né? Ó, tem onde colocar os papéis de scrap sem amassar, a base de corte, aqui dentro. Ah, eu quero mostrar aqui na frente, olha. E também esse bolso. Ainda tem aqui... Ainda tem aqui na frente. Quando você vai abrindo aqui, eu vou abrindo aquela aqui também, ó. Isso. Olha, ainda tem aqui na frente, com bolsinha transparente pra você ver o material aqui dentro, olha. Olha, aqui na lateral também, ó. Olha como ficam as tesouras, ó, na lateral. Esta é a mala organizadora pra você levar todos os seus acessórios, guardar com todo carinho e o melhor, não deixar nada bagunçado, né? Nada bagunçado. Boa dica da Toque Cri, você encontra estes produtos, os melhores armarinhos do Brasil, nas lojas de artesanato. E nas lojas de artesanato. Esta é a Toque Cri, viu, gente? Lembrando que a Toque Cri também ministra cursos em todo o Brasil, nas lojas. Então, pra você saber onde encontrar os produtos da Toque Cri e também onde obter os cursos, olha só o telefone da Toque Cri. 0 operadora 11 56 81 64 76. Também aproveite pra acessar o site da Toque Cri, www.toquecri.com.br, pra você conferir onde a Toque Cri vai estar presente também em várias feiras ao longo deste ano. Certo? Certo, Elvio? Certíssimo. Então, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos pra um rápido intervalo, rápido mesmo. Na volta, a gente continua com essa aula com o Elvio Mendonça aqui no Arte Brasil. A gente continua com essa aula com o Elvio Mendonça aqui no Arte Brasil.